Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou te falar o que os analistas aí do CoinMarketCap estão falando da Shiba Inu e eles falaram que vai subir mais de 5, 150% né até o final de junho galera, até o final desse mês, eu vou ler aqui pra vocês dar uma opinião pra vocês entenderem aí o que que tá acontecendo e por que que eles estão falando isso aí, beleza? Shiba Inu se tornará otimista até 30 de junho, votos do CoinMarketCap pra quem não sabe o que que é o CoinMarketCap, ele é um site onde a gente dá pra ver todas as criptomoedas tá a gente entra no CoinMarketCap, pode digitar no Google, já tem ele aqui na minha aba e ele mostra aí todas as criptomoedas aí que a gente consegue mais famosas né tem algumas aqui que são boas, outras nem tanto, mas mostra aí essa variação do preço e essas moedas mostra a capitalização de mercado, que é o quanto aí que aquela moeda ela tem aí em circulação em dólar né ou em real, depende da configuração se tiver, mas é quanto ela tem aí de dinheiro no mercado em patrimônio o seu fornecimento circulante aí, que aconteceu nos seus últimos 7 dias, nas suas 24 horas e o volume aí negociado nos últimos 24 horas, volume financeiro tá galera isso é bem interessante aí pra pegar tendências na hora que rola uma tendência forte tá se o volume financeiro tiver muito maior que a média daquele ativo tá, isso é um hack aí que você já pode anotar se acompanhar o volume aí se você quiser ganhar dinheiro mesmo no mercado, você tem que dar uma acompanhada nessas coisas pra pegar às vezes um movimento ali bem no início ali e esse é um hack pra você fazer isso quando você pega as suas moedas você tem mais interesse, por exemplo a Shiba Inu, que é a nossa querida moeda Shiba Inu ela tá aí, teve movimentação aí de 258 milhões de dólares aí nas últimas 24 horas tá galera e se a gente conseguir pegar uma média aí dos dias normais da Shiba Inu você sempre acompanhar, às vezes você acompanha Solana também, XRP, Cardano e esse volumetria aqui, ela foi uma volumetria muito maior do que o normal por exemplo, entrar em volume de 24 horas e começar 3 bilhões, por exemplo em Shiba Inu 5 bilhões, aí a gente já começa a achar interessante o que tá acontecendo aqui beleza, já é uma indicação aí que tem gente grande aí pra movimentar o preço que tá começando a surgir uma onda e você consegue pegar ela desde o início tá galera que a gente é surfista profissional aqui no Shiba Brasil e a Shiba Inu ela se tornará otimista até dia 30 de junho aqui a gente tem o touro galera, olhando aí pra nossa querida Shiba Inu pra dar uma cabeçada nela, pra levar ela lá pra cima e esse touro, pra quem não sabe, touro significa movimento de alta do mercado e o urso movimento de baixa, porque o touro dá a cabeçada pra cima mandando para cima e o urso dá a patada pra baixo, mandando pra baixo e espera-se aí que a Shiba Inu ela tenha uma tendência positiva né até o final de junho galera de acordo com a comunidade de criptomoedas do CoinMarketCap e essa comunidade ela é muito boa tá galera a comunidade de CoinMarketCap normalmente tem uma assertividade muito grande aí nas suas análises porque eles já estão acostumados aí a lidar com criptomoedas tá todo dia eles estão aí atualizando sempre com novas criptomoedas sempre acompanhando de frente a esse mercado então eles não costumam errar muito ainda mais eles pararem aí pra falar isso da Shiba Inu, beleza? mais de 18.400 membros da comunidade votaram com a maioria aí a favor do otimismo da Shiba Inu, tá? até o 30 de junho e eles aí estão falando lá no CoinMarketCap que a votação aí de todo mundo que tem conta lá que faz essa análise ela vai ser negociada em uma média aí de 4,026 vão no gráfico aqui vocês me pedirem aí no comentário pra mostrar pra vocês também o TradingView, como é que eu olho o gráfico gratuito é só você digitar no Google TradingView normal vem aqui, clica no primeiro link aí vai ter essa aba aqui você clica em produtos aí vai tá o chart mais você clica em cima dele ou você só clica em cima de produtos igual eu fiz agora e deu certo, tá? e olha aqui ó quanto que vai ser aí de porcentagem, tá galera? que vai subir aí em relação ao que os caras estão falando a gente vê aqui na notícia ele tá falando 0,26 o preço tá em 0,50 então basicamente aí 150% de altas no 26 aqui ó 140 e 150 né galera 150% aí de alta porque a Shiba ela tá dando essa alta pra ela voltar pra essa região aqui de lateralização igual a gente já estudou tá? que ela pode segurar aqui um tempo ou só romper aí e pegar a sua tendência eu espero que ela demore um pouco tá? pra eu poder comprar mais porque é isso que eu quero que ela até caia mais mas não sei se ela cai mais tá? essa aqui pode ter sido realmente a minha no meio de muito tempo não sei se vier a romper eu vou comprar mais mas eu acho que não vai romper eu tô comprando mais aqui também pra ela voltar aqui trabalhar nessa região e romper aqui e vir trabalhar acima dessa região tá galera? por exemplo ela vem aqui segura aqui por exemplo aí romper aí trabalha aqui um pouco sobe aí vem aqui bate trabalha aqui volta trabalha volta aqui bum tá vendo o que eu eu fiz aqui não gráfico não é ascendente direto a gente tem altos e baixos porque isso acontece no mercado galera quem comprou precisa realizar um pouco do lucro a galera grande ela manda o seu preço médio pra baixo o que é preço médio? eu tô entrando agora num assunto mais profundo pra vocês vocês entenderem como é que vocês podem montar suas posições na Shiba In levar ela pra muito tempo aí sempre sem risco diminuindo sempre seu risco vamos supor a gente entrou aqui com cem reais tá galera cem reais é um número fictício aí só pra explicar pra vocês aí tá a gente entrou com cem reais aqui e levamos aí até o nosso ponto aí que o CoinMarketCap tá falando que é lá no 26 a gente fez aí 150% vamos falar que a gente fez 100% de lucro a gente dobrou nosso capital de cem pra duzentos reais tá nessa subida aqui como é que a gente faz pra diminuir nosso risco aí pra sair no lucro caso a moeda aí não continue subindo e pra tirar realmente o risco aí pra levar pro longo prazo caso você queira trabalhar desse jeito também que é uma forma aí de trabalhar o seu preço você vende metade das suas tibas aqui tá quando ela chegar em 100 150% se for em 100% igual o exemplo aqui você vai mandar seu preço médio que inicialmente tava aqui em 10 que você comprou aqui nesse momento de 10 ele vai cair pela metade tá ou seja isso vai ficar comprado em 0,055 tá isso é muito bom que você vai mandar seu preço médio lá pra baixo caso o mercado venha a cair e passar dessa área aqui de novo você vai tá positivo mesmo ele trabalhando aqui embaixo galera isso é um hack aí que os grandes players eles fazem por isso que o preço ele cai porque ele realiza uma parte pra mandar seu preço médio pra baixo e depois ele começa a comprar de novo aí ele realiza um pouco pra mandar seu preço médio pra baixo aí cai ele compra de novo e assim ele consegue ganhar muita grana fazendo isso tá galera e a maioria de acordo com os entrevistados aí eu vou continuar lendo notícia aqui vou dar outro hack muito interessante mas primeiramente aí se você faz parte da comunidade Shiba Brasil tá aqui no YouTube se você tem aí Shiba Inu na carteira se você gosta dessa criptomoeda já se inscreve no canal aí deixa seu like pra fazer parte aí da comunidade Shiba Brasil aqui no YouTube beleza e manda pra algum amigo seu também esse vídeo pra ele poder ir aumentar o conhecimento dele sobre criptomoedas e também comprar Shiba Inu pra levar aí pra muito tempo levar pra um dólar galera com 100 reais hoje você consegue comprar milhão de Shiba Inu e levando até um dólar você vai ter um milhão de dólares pra mais beleza na sua conta bancária e é muito melhor falar pra um amigo porque é melhor ele ganhar junto com você tá porque quando você ficar milionário pra ninguém vir ficar te pedindo dinheiro beleza e pro junho de 2022 11 mil indivíduos anteciparam o preço de 0,25 ou um pouco abaixo desse nível ou seja a comunidade ela já tá bem confiante em relação a Shiba Inu tá a gente tá levando ela aqui mais pra cima a cada momento e o CoinMarketCap é uma das maiores e mais usadas plataformas de ticker de criptografia por aí tá galera e os resultados da votação mostram aí claramente a imensa popularidade da Shiba Inu e a expectativa que as pessoas tem nela tá na nossa querida criptomoeda Shiba Inu isso significa que ela realmente já tá aí com é valorizada aos olhos aí da maioria das pessoas da comunidade coletiva da consciência coletiva das pessoas e isso galera é o pré-requisito pra uma moeda dar certo tá é isso o pré-requisito e a Shiba Inu já cumpriu esse pré-requisito já tá sendo aí valorizada nos olhos de muita gente tá e além disso de acordo com o Shiburn que é o site de queimas que a gente tá o tempo todo queimando tokens diminuindo a oferta de moedas em circulação isso 24 horas por dia enquanto tô falando isso aqui tem Shiba Inu sendo queimado se você tiver vendo esse vídeo depois no momento que você tá vendo esse vídeo tem Shiba Inu sendo queimado então tá o tempo todo Shiba Inu sendo queimado beleza e nas últimas 24 horas foram queimados 201 milhões de tokens galera e é o tempo todo de pouquinho em pouquinho nesse Shiburn a gente vai conseguir queimar muito e depois com o Shibaru e o Metaverse a gente vai queimar massivamente uma quantidade abrupta que esse Shiburn não vai chegar nem aos pés disso nas últimas 24 horas teve esse total do Shiburn que a Shiba deu uma caída como a gente viu e a gente tá num preço interessante de compra e se você gostou dessa explicação aqui também sobre o preço médio sobre como é que você trabalha o seu preço e quer saber outras moedas interessantes novas formas de analisar o mercado e ver o mercado como profissional a gente também tem a nossa comunidade Shiba Brasil VIP que a gente fala de outras moedas fala de várias análises de mercado e é só R$19,90 galera tá um preço muito barato pro que a gente tá integrando tá e vai aumentar o preço daqui a um tempo então aproveita aí tá no primeiro link da descrição vem fazer parte da comunidade Shiba Brasil VIP e se inscreve no canal aí se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo